Desde a eternidade o Senhor tem me separado para ser seu, punguou-me para ser chamado e alcançado por sua graça. A seu tempo, mostrou-me a vocação a qual fui chamado. Sou grato a Deus porque sou o pior dos pecadores, todos me conhecem por fora, mas o Senhor me conhece intimamente, ainda assim, convocou-me para ser sua ovelha e pastor do seu rebanho. Sou grato a Deus porque encontro na obra de Cristo um gozo do qual não possuo palavras suficientes para descrever, como disse o salmista, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, vás tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, e Salmo 139, 14. O Senhor me justificou com base nos atos de Cristo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e Romanos 5, 1, e tem-me preservado em sua maravilhosa graça. Sou livre do pecado, ele já não tem poder sobre mim, pois Cristo morreu em meu lugar. Considero que uma das mais poderosas obras do Senhor é me conceder a garantia e segurança de que jamais serei arrancado de suas potentes mãos. Tenho confiança no meu pastor e posso nele descansar. Mesmo em momentos escuros da vida, quando minha natureza pecaminosa procura me tirar a paz e a certeza da salvação, sinto o Santo Espírito consolar-me e confirmar sua obra em mim. Por mais que tentasse expressar, nem todas as palavras existentes poderiam esgotar a alegria e paz que sinto quando sou abraçado pelo poder do Espírito de Deus. Confio nele, sei que jamais serei confundido. Por seu amor, me ensinou a amar a sua palavra. Meu maior prazer é ouvir a sua voz, minha alma se deleita nela. Por fim, sigo olhando para o alvo, para aquele grande dia em que uma vez para sempre estarei com o meu Senhor. Não tenho temor, pois meu Senhor é fiel cumpridor de suas promessas. Presbítero Seminarista Sandro Francisco do Nascimento, bacharel em Teologia pela Universidade Estácio de Sá, bacharelando pelo Seminário Presbiteriano do Norte, Recife, Pernambuco.